A Associação da Ocupação Constante de Braga lançou o GoMore, projeto que visa melhorar a experiência turística de todos os que queiram conhecer a cidade. Através do dispositivo gratuito SWEEP, os bracarenses podem aprofundar o património cultural, conhecendo 25 pontos relevantes da cidade. A este projeto juntou-se uma voluntária da Polónia através do programa Erasmus+. Com esta pandemia, houve algum abrandamento também da nossa economia, mas este projeto tem muita potencialidade, nomeadamente, quiçá, promover a nossa gastronomia, promover os nossos restaurantes, promover os nossos bares, poder ser outra ferramenta que pode ser utilizada pelos nossos players, pelas pessoas que contribuem para que Braga seja um ponto atrativo. E é por isso que nós estamos aqui e pomos também este projeto à disposição, precisamente, de quem esteja interessado, porque nós quisermos dar, digamos, como pontapé de saída, criar uma ferramenta que possa ser utilizada por todos. Apareçam pessoas interessadas que estamos disponíveis para falar e, portanto, para promover a Braga, que no fundo é o que nos interessa. Este projeto é para todas as pessoas, não só para pessoas com mobilidade reduzidas, não só para estrangeiros, mas também para bracarenses, porque há muitos bracarenses que usam o Google More e dizem, olha, afinal, eu não sabia que esta igreja era deste artista, ou era deste, ou o que tinha aqui. Pronto, são 25 pontos que as pessoas podem pegar no equipamento. O equipamento é desinfetado todas as vezes. E eu trouxe o meu auricular, este é meu, vai comigo. O aparelho é todo desinfetado com álcool, álcool normal. Cada pessoa tem um, traz o seu ou compra, porque isto também é barato, introduz, usa, tira, vai embora, desinfeta-se tudo. Temos aqui no turismo, mas também temos na associação, se quem quiser pode ligar para a associação ad hoc, nós temos os SWIP disponíveis para a pessoa portuguesa ou estrangeira fazer a visita aos 25 pontos que temos disponíveis aqui na cidade de Braga. O projeto Goalmore é pioneiro em Portugal e foi primeiramente adotado para pessoas com cidades específicas, estando agora disponível para a comunidade em geral. Os dispositivos podem ser adquiridos no posto de turismo e na sede da ad hoc.